Nossa iPhone 8 Plus 650 reais Traseiro é trincado. Venha comprar. Filhotes de Pitbull, América, TR... Tcherry. Tá bom. Manda salve pra minha vó, Gu. Salve pra vó do cara. Não faz o que isso. Olha o pai, Gu. Tá sentindo. É o pai de amor. É o pai de amor. Roubada essa porra, hein? Vamos não ver, não. Bateria 100%. Voltei. O que que é? Tosh e D não funciona. Tosh. Tosh e D. Tosh e D. O que que é? Tosh e D. Nossa, o baque de nenhuma aqui, o time do baque. De dedo. Ah, não funciona. Tosh e foi dedo pra desbloquear. Tosh e D. O iPhone XR. iPhone bloqueado. Por que que é bloqueado, será em? Roubado. É? Uhum. Aí, tipo, por exemplo, roubaram meu iPhone. Eu entro no site da Apple por outro celular e bloqueio ele. Ninguém nunca mais consegue. Consegue usar ele. Não sei. Não sei se o cara levar num técnico. Não. Aí vai ter que trocar todo o celular. Ele põe um bloqueado para o proprietário. É o iPhone 14, Pro Max. Ah. O iPhone X. É o mesmo do GUR. 400 de real. Dizão, Greguizada. Como é que tá, pai? O GUR não vai abrir live, não? Pô, abri hoje de manhã, já. No YouTube. No YouTube. Eu vou abrir, mas depois, uma meia-noite. Depois dos campos. Tinha que abrir nos campos, aí. Oi? Não, nos campos, aí fica travando. Que aqui, graça, tem de jogar campeonato. Não, mas só travaram nós. Foi por causa do CERON. Não, não, viado. Mas minha sense fica travada. O PC fica travado. A PEN vai ganhar. iPhone XR. 128 GB. Vermelho. 100% de bateria. Não, 78. Já nem compensa. 700 reais. iPhone XR branco. Zero. Quer pegar em qual geração, ô, o Carl? Hum? Quer pegar em qual geração? iPhone? É? Aqui, cabia no meu bolso. Aí, eu foda. Eu não paguei. O meu é o 7 Plus. Eu tinha o 7 Plus, eu fui vengueiro. Por quê? Tinha que pagar umas coisas e a bateria dele já tava 68%. Nossa. Eu tava com o iPhone 5S, aí tava com 25 a bateria. A saúde dela. Aí, eu fiquei uns 3 meses sem celular e peguei o 7 Plus. Eu ia pegar o 8 ou o XR. 8 Plus é bom, vengueiro. O da morena, eu acho. O da morena é qual? É o 12. O 12 é bom. Minha irmã tem o... O 11, pronto. É muito bom, vengueiro. Quanto tempo, né, Greg? Tô bem, cara aí. Tô comendo um salsichão agora, vengueiro. E aí, Zé Ruela. Quem é esse doido aí? Quem, Davi? Eu, PH? De quem a gente tá falando desse? Tá falando comigo? Eu fiz assim, ó. Peguei, joguei pro lado assim, tampou aqui. E só faz assim. Eu não quero te matar, só quero que você sente o gostinho um pouco. Não é bom. 4x, dor de cabeça, velho. Acho que foi o suco. Se eu ficar um dia sem entrar no computador e depois entrar no computador, fica mó dor de cabeça, velho. Tá falando eu, não você. Deixar um paracetamol do lado aí, ô Murilo. Não é, eu vou tomar o remédio ali agora, velho. Vou fumar um baseado também. Ali. O remédio dele. Olha o Elgima aí. Quem que é esse Elgima? Deixa eu ver. Poxa, Nico. Onde que eles dão de que esse Elgima, tá? Os dois ali. Aí, se eu tô jogando... Ah, tá. Ah, o Murilo. O Gu. E o... PHzinho. Quem é que tu acha que ganha, velho? Não sei lá, eu queria... A tabela hoje do fluxo tava em primeiro, né? A Laura tava em quarto. Mas ontem o... Mas ontem o Aloud tava em primeiro. Eu acho que o Aloud ganha de novo, velho. O Aloud tá em terceiro agora. Mas o Aloud tava em primeiro. Ontem eu acho que tá em terceiro. Vamos às aventuras de... Bora, Mars. Bora que vai em Mars mesmo. Já veio aquele... Pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula, pula. Pra nós pegar a loot, daí nós pega os caras com trocação lá. Agora eu vou jogar círculo, mano. Vou jogar círculo, mano. Ó, tem cara com nós. Eu vou jogar círculo, jogar com o pé. Eles tão em cima, hein? Tão caindo aqui na direita. Vou jogar com o pé. Vou jogar com o pé. Relaxa. Cadê? Eu não sou eu, só. Caíram pra esquerda, caíram pra esquerda. Vou cair em garagem, vou cair em garagem. Vou cair na esquerda aqui também. Caiu o galpão, caiu o galpão do fundo aqui, velho. Eu deixei de ganhar espaço, não. Eu vou ficar olhando aqui pro... Galpão da direita aqui, ó. No final do SW aqui. Caiu junto comigo, eu tô sem armas, velho. Muito capa. No marcado? Oi, roxo? É, no marcado roxo. Tá. Vou tentar pegar ele pro posto aqui, velho. Pézinho com o Mendes. Ai. Ele tem um. Tem um indo aí pra aí, tem um indo pra aí. Na frente do bagulho amarelo, na frente do bagulho amarelo. Muito capa ali. Pega, Mendes, pega, Mendes. Puxa nele. Mentira. Boa, vem em mim, vem em mim. Bota gelo pra... Bota aí. Nossa, velho. Esse imolador é horrível, mano. É bom, né? Igor, não vou ter aquele personagem levantar rápido, velho. Deu pé, deu pé, deu pé. Tem um aqui comigo, tem um aqui comigo. Boa, o último tá aqui, ó, na lojinha. Matei os dois, matei os dois aqui, já era. Na lojinha? Não, não era na lojinha, era aqui, velho. O ovo, tudo um tiro. Foi o ovo. O último que eu matei, sim, velho. Dei dois tiros de visão. Aham. Deixei tudo em tempo. Quem pegou lojinha? Quem pegou barracão? Mas nem tem barracão aqui? Tem. Quem pegou a chave? Ah, tá. Foi eu, fui, 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 fui. Foi eu. Hoje eu tô viajando, velho. Visão dos deuses? Aqui. Ele tá aí lá, velho. Ele tá aí lá, velho. Visão dos deuses. Já ouviu, né, Murilo? Fala a boca, moleque. Ele tá aí lá, porque eu tinha avisando pra não... Não vai gerar muito falando comigo. Fala a boca, moleque. Sacanagem, tô gastando, velho. O povo falou pra não te tratar mal, viado. Perdoa. Você acha que eu ligo, velho? Bora, tropa, vamos. Beto, essa visão tá boa demais, tá? Tá boa, tá? Pra quem tem a sense dos deuses... Que nem a visão. Eu tenho 900 metros, eu tenho 900 metros. Eu tenho 800, eu tenho 100. Eu tenho 800 aí, não, pra controlar tudo. Ai, eu é Neri, visão dos deuses, senso dos deuses. Mortal pra trás e capa. Bora lá pro barracão, lá? Quero pegar minha... Ao invés de dar o 360 e virar pro cara dando capa. É, virou mortal, eu dei capa, eu dei feio. Essa foi fácil. Ô, amor. Pega um refrizinho lá, por favor. Bora, bora. Bora, tô lá, vamos lá. Bora, bora, que coisa a dia. A morena. Bora, vem, tropa, vem, tropa, barracão. Já tô indo, já. Caralho, tropa, acompanha a lenda, acompanhando, né? Ai, caralho, minha carabina aqui. Tô chegando aí. Puxa, tem cara aqui, tem cara aqui. Nem? Aqui na casa do God. Pera, calma aí que eu vou ir pelo... Cadê o Gu? Aqui, tá aqui. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vou pegar minha moeda aqui. Tô chegando aí, Gu. Tem quantos? Não sei, só tem um. Ah, tô chegando pela esquerda do barracão aqui. Bate na cara dele, Gu. Bate na cara dele agora, Gu. Esse daqui revive, Gu? Não, esse aqui não. É só tá olhando lá da moedinha, lá. Se tiver um coração piscando, aí revive. Se não tiver, não revive. Boa, Gu. Oxe. Pode descansar. Descansar, né? Vem aqui, Gu. Abri o portal... O coisa aqui, né? Boa, boa. Não, não. Já, já, já. Vou abrir aqui, vou esperar. Tá travando aqui já, Gu, ó. Tá me travando, tá me travando aí. Aqui, Gu. Aqui, Gu. Do outro lado aqui, ó. Olha aqui. Aham. Nossa senhora. Agora a mira dos deuses. Nossa senhora. Aqui, bala, Gu, ó. Tem mais aí? Aham. Nossa. Nem gosto, tropa. Nem gosto. Cadê? Aqui, 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 ó. Boa, tô com 60 balas aqui, ó. Bora. Bora, bora, bora. Dropa essa moeda aí que eu comprei aqui na lojinha. Não, mas vai pegar essa lojinha agora? Depois de salvar nós ali, Gu. Não, dá pra usar duas lojinhas. A outra lojinha já não... É, não. Calma aí. Eu tenho aqui pra comprar um portal. Então não pega a moeda aí, ó, men. Vou comprar portal também. Eu vou comprar um portal também, Gu. Não, quatro portal não, só deixa dois. Ah, tá. Pode pegar, então. Porque aí é um pra lá, outro pra cá. Não, viado, não. Mas aí se der dica, alguém tem que ter moeda, entendeu? Não, mas todo mundo tem. Mil duzentos mais tem, hein? Aí viu, o Murilo tem. É, tá. Aguarda aí, Murilo. Ou não, dá pra comprar um portal. Eu já comprei um. Comprei na lojinha portátil que dá. Sem money. Visão eslozeira. Qual foi que não chamou eu? Quer jogar CS agora? Caralho, viado. Agora eu tô jogando no Diáriozinho, viado. Aquela hora eu tava sem fazer nada. Tem trogon aqui, viado. Se alguém quiser, mano. Dê-me, Lili. Por que que não pode aqui, viado? Vale tudo. Diário do Zé vale tudo. Só não vale errado. Só não vale errado, quer? Não temos no caso agora, né? Cadê? Ah, não sei se eu pego. Não pego, não. Perigoso no meu amor. Quem que é? Isso aí é perigoso no meu amor puxar pra todo mundo. Tem, 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 tem. É perigoso, é foda. É perigoso, é foda. Eu, você tá aqui de Rafael, não tá não? Tô. Ah, é? Não preciso? Nossa, agora olha esse bom. Dá pra até finalizar, mas é rápido só um. Não, pegaram o meu, pegaram o meu silenciador. Vem, vem, vem. Droga. Droga o meu silenciador. Droga o meu silenciador. Quem é que pegou? Ah, vem, vem, vem. Na lojinha roxa aqui, ó. Lojinha roxa, bora. Quem é que pegou o meu silenciador, viado? Eu queria pegar ainda. Ah, foi um munilho safado, viado. Eu? Foi tu, ó. Ó, ó, ó. Pô, parodinha, bora pro cá, tropa. Quero ganhar esse dinheiro. É valendo bastante grana. Duzentos, sim, ó. É, é, tem a primeira e a segunda fase, será? Acho que é três, se não me engano. Três fases? Uhum. É a rare e purgatório. Não, eu tô falando que é o semifinal e final, viado. Tem, tem, tem. Aí, todo mundo compra a portal ou nem? Não, não, não. Já comprei já. Só guarda a moeda. Pera, não pegar a carga aí, você pega. Esse cara vim de Bima? É, esse daqui mesmo, tô indo. Vou pegar o piquezinho aqui embaixo. Ó, tá me travando, viado. Ah, ninguém tá me travando, não. Você viu travando? Até a Moreno viu, o FPS foi pra 33. Seve, viado. Oxe, tá usando dash aí. Oxe, protegeu, Suárez. Cadê? Aqui, ó. Coloque, bora lá. Ah, e ele tá querendo nós, então. Eles são os leão, tropa? Ô, Gu, já fica... Não, já vou ficar na contenção. Relaxa, o suporte tá em dia. Ó, tá rushando feito doido aqui. Vou ficar aqui na torre. Sai de perto de nós, Suárez, que daí nós é um alimento de surpresa. Não, mas tem que ser três, ó. Se a edição, você tem que ficar sozinho em cima, não é só eu lá em baixo. É, vai lá com ele lá. Eu tô aqui contigo, tô aqui contigo. Vai com ele lá, geral, deixa eu flanquear. Vai que eu tô atrás de você, lá ele. Ó, tá subindo pra cima, tá subindo pra cima. Subindo pra baixo. Tá lá, vou pegar um. Tá na árvore, tá na árvore. Boa, ele ia fazer portal, velho. Pé intigo, pé intigo. Direita, direita e na guarita. Direita, até da guarita. Tu pode tomar da direita, Murilo. Tu pode tomar da direita, Murilo. Um tiro lá, um tiro na esquerda. Um tiro da esquerda. O do gelo lá? É. Tá, tô mirando no gelo. Na direita também tem no gelo. Na pedra, é, tá na pedra no gelo. Pézinho antigo, pézinho antigo. Rapa de 80. É. Pé não, pé não. Na direita. Deitei, 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 deitei. Deitei da direita, da, do... Tomei, tomei da esquerda, mano. Ninguém falou. Tem costa aqui, ó, caindo. Ah, tomei também. Vem pegar. Deitei ele em cima, deitei em cima. Nossa, tô com o cobre, tô com o cobre. É esquerda, pega, é esquerda. Porra, né? Caralho, mano. Vocês fazem o cabo muito toque. É, não, ô, 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 eu tô mandando o tiro. O cara falando que tem cara em mim, eu tava meando aqui. Caralho, viado. Foi mal, viado. O da, o da esquerda ali rushando e ninguém falou nada. Eu não vi, viado. Eu tava matando o doido de baixo. Eu deitei da direita lá embaixo, lá. Pra ver o que que tava lá nele. Nossa, viado, sai fora. Nossa, deitei todos, deitei três caras dos dele, mano. E cadê? Ninguém salvou ninguém, viado. É o que que cê falou. Eu falei pra guardar moeda, viu? Todo mundo tinha moeda, só que ninguém salvou Porque todo mundo morreu quase o mesmo tempo Meu Deus, eu tinha portal também, nem usei Ninguém usou o portal Só que quando a gente não compra, é o que a gente quer usar, entendeu? Não, mas tem que lembrar do bagulho Eu devia ter usado o portal lá em cima Merdado Nossa, esse cara vai ganhar, velho Quantas kills já Olha só aquele BLZ Nossa, eu dei um capa lindo Num deles, mano, no primeiro que eu matei E eles já se salvaram Rapidinho, velho Talvez do meu time, caralho Meu time queria me dar uma dor nos olhos, mano Pô, meu Deus do céu Nem eu não levei o meu ainda Não matou ninguém, mano? Eu? Sei lá Matou, né? Matou uns 10 nesse partido, eu acho, né? Por aí Só deixou o meu aí que eu não tô tendo aí, né? Vai lá Eu matei quatro Estão te travando, PH? Tá travando Agora parou, você toca morro Tá travando Não é trava não, porque quando trava o jogo Tu não consegue jogar E daí o bagulho fica travado Até telando, cara É o teu PC Eu tenho que trocar o processador Pra pegar Tá foda O processador aí da padaria Traz a otimização lixa aí Que deixa com esse lixo Nem otimizado não tá Nem otimizado não tá E tá com mais FPS que o seu Tuas otimizações lixo Meu tá 90 cravado Meu tá 180 aqui De boa, 200 Então como é que tu tá reclamando, seu lixo? Tá travando, velho De queda de FPS De queda de FPS Essa aí é fantasma, seu lixo Não, filho É espécie fantasma Se fosse assim, eu não jogava no Uter Então tá no Uter Aí eu descobri Sim, mas você não entendeu Tá dando gargalo Porque o processador Que é mais caro Que é a porta de vídeo Gargalo Gargalo é tipo A casa velocidade não é engolida Ô, ô, mente Cala a boquinha, cala É isso aí A outra, a outra, a outra Olha ali Aí vai ter trocação, hein Olha o cara segurando o dedo Que isso Ô, cadê? Calma aí, some daqui Tinha gente chamou, tia Vai, tchau Vou até trocar a polícia Fica aí Fica aí com esse nome aí, então Entendo Olha os caras que a gente já peigou Meu Deus, olha aqui Ah, me puxando tudo pra cabeça Quer ver, ó Olha que fácil Ah não, é esse mesmo pra caralho Olha a visão dos deuses Vamos ver se ele tá com a visão dos deuses ou não Granada Está vendo o Dima Nossa, olha isso Nossa, fã de granada que veio o gargalo ali Até agora tá explodindo Nossa, mano, o cara não matou o cara ainda Nossa, não vai ter que matar esses caras na próxima aí, viado Como é que o cara sabe que tem cara aí atrás Chegou a visão Visão dos deuses Quanto é que o cara tá ali? Aham O Mendes é um riado de ocula na esquina Puxa, que portal doido foi esse? Ele deu até em cima da... Olha lá Marcado, cara Aham Cala a boca, Gu Ó, ninguém te chamou aqui não, intrusa Olha o cara segurando o dedo lá de... Tudo bem ele atirando, atirando no cara, viado Fala a boca segurou Aham Olha o dedo lá Ô Mendes, dá um jeito aí, Mendes Uh, dá um Dá um jeito aí, dá um jeito aí, Mendes Dá um jeito aí, Mendes Ó, o time deseja morrer, o time deseja morrer Ainda bem que eles estão com bastante kills, viado Nossa, vai salvar Nossa, parece que esses caras aí, tudo vai ao favor deles, né? Uhum Ai, ai Ai, ai Eu vi Ai Se nem eu não levei o meu Ah Depois leva Puxa Puxa A mira tortona e o cara acertando tiro Tá mudando os dedos Nossa, ai Morreu Morreu Olha o cara lá, né? Perfeito Beleza, o cara matou os três só de capa, Gu Temos seis kills Os três kills Os três kills Morreu só no capo agora Tô louco, Murilo, você com a visão dos deuses, 300 de dano, hein? Tô louco, viado Aí eu vou ter que chamar o... 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 Dos deuses dos deuses, mano, que... Meu Deus do céu Bora reagir, tio Acha que eu não te conheço ? Conhece aquele Schmitt ali, velho? Não é o Schmidt, não. É o Schmidt, que é ali o... Eu acho que não é, não. Do Ericzinho lá, lembra? Ele também acho que não é ele, não. É ele sim, ele mandou pedido aqui agora. Hum. Schmidt, ITF. Ele tava jogando pra... É ele mesmo, ó. A skin dele, ele postou um vídeo hoje. É ele mesmo, é ele mesmo. Hum, me come. Olha ali, velho. Deixa eu. Você vai ter que matar esses caras tudo aqui. Caralho. Sai daí, meu irmão. O que que o cara falou? Não, você não vem de droga. Quem disse que não? Olha, esse morrido. O cara falou bem assim, ó. Come, come. Eu falei, deixa eu. Aí o cara, não, você não vem de droga. Eu falei, deixa que o Soares faz isso. Ô, fichita. Quem falou isso? Ali. Oi. Droga pra 50. Ô, tem trocada aí. Quanto que é? Tenho 20. Fale baixo, mangue. Acha que eu não te conheço, mas garoto, eu sou seu bicho. Bom, bom demais, BTS. Salve, irmão. Salve, irmão. Como é que tá? Sua vida, Andy? Que jogo é aquele que tu tava jogando, Bicho? Que tu falou, velho? É o do rato? Tá viciado naquele jogo lá, né? Safado, safadinho, 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 safadinho. Tu é um safadinho, safadinho, safadinho. Safadinho. Para de ser safadinho. Olha lá teu último vídeo lá que você publicou no TikTok. Para de ser safadinho, 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 safadinho. Safadinho, safadinho. Safadinho. O único jogo que tá me agradando, como sempre, para, Bicho. Não te agrada quando eu jogar bunda em ti, não, Bicho? O que é isso? Se querer. Quem abaixar, poxa, nesse purgatório, vai ter que dar o cu. Dois minutos. É, então, ok. O médico tá disposto a dar, então. Aposto que tá disposto a perder. Não é, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Pô, tá mutado, Wolf. Desmuta seu lixo. Perdão. Ai, ai. Eu tava respondendo cheat. Não. Toma aqui. Puda logo, que eu tô mandando. Aqui, ó. Eu não vi, não. Schmidt, como é que tá, irmão? Quanto tempo, pai? Meus gringos. Acha que eu não te conheço, uma garota, eu sou seu. Vamos jogar sério, então. Partiu. Ele tá falando comigo é foda. Que isso, Bicho? Chega de ciúme, Bicho. Já disse que eu tenho que separar. Um momento pra ti e um momento pro pessoal. Entendeu, Bicho? Não pode ser assim. Acha que eu não te conheço, uma garota, eu sou seu. Mas ele falou o melhor do mundo. Ah, tá. Entendi, caralho. Foi mal, viu? Desculpa aí, esqueci desse detalhe. Nossa. Nossa, Lobo Mau. Nossa, peguei o contato de uma mina. Gostosa. E acreditei que quando ela foi no camarim, se batiu na... Quando eu fui ver, já tinha pegado por conta, tinha. Aí eu fui pra casa dormir. 222 mil pessoas assistindo Nobru. O que que é isso? O que tu mandou, Soares? SS, Alno, Nobru. Só pesquise. Uhum. Moleque cita e lancha. O que que eu mandei? Periquita. 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 Ai, a mulher pediu mais mil curtidas. Nem queria, pai. Mais 30 conto. Vou gastar dois reais. Credo! Credo! Eu não, Vida. O Vida não, né? O Bits. O viado, os cara é... Sei lá, tá ligado? Os cara nem me coisinha ainda, tá ligado? É Chiva. Chiva. Chiva? Chiva? Não é? É o Chiva? Chiva. Me carrega, por favor. Imagina, assim, com o meu assistindo. Agora, quem é que tá me assistindo? Meu Bru, meu Bru deve ficar rico. Cadê essa porra? Começou, começou. Verdade. Onde é que vocês vão cair, velho? Boa noite, Bits. Tamo junto, irmão. Mas vamos jogar? Vamos dar uns pega no Fio Fio. No Fio Fio. Ou no CS2. Tem que configurar o CS2, velho. Quero... Quero aprender a jogar CS2, velho. Pode ir pá, né, velho? A revolta do P, tropa. Bora. A revolta dos deuses. Bora. Bora, vamos, vamos lá no meio. Vamos lá no meio, hein. No meio, bem no meinho. Agora 17, agora 17 kills. Bora. Fulei. Tava jogando só com a mão. Tava jogando com a mão. Tava jogando com a mão. Ah, tava jogando com o pé. Tava jogando com a mão. Tava jogando com a mão. Tava jogando com a mão invertida, velho. Tava jogando onde eu seguro o mouse com o teclado. Desgruda, seu parasita. Você vai ser um cara que não usa águia. Eu tô de águia. Tava jogando aí. Rola. Ó, os caras tá caindo junto com o nóis aqui, mano. Não, vai ter medo. Eu tô levando o vento aqui. Não uma arma não se quer, velho. Tem um cara, gente. Tem um cara aqui. Eu busco nele. Calma, 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 calma. Muito cara aqui, velho. Morri, velho. Suárez, 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 suárez. Tem muito cara aqui, velho. Ativa essas duas aí. Ativa essas duas. Vou me dar uma. Obrigado. Não, é um squad aí, velho. É um squad aí. Eu tô sem arma, eu tô sem arma. Dropa um, Suárez. Só pra um... Qualquer coisa, daí só pra mim. Deu pé não, deu pé não. Vai ter três caras aí no Murilo, mano. Boa, finaliza pra me pegar a arma dele. Finaliza pra me pegar a arma dele. Tá correndo. Aonde? Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Vou pegar comendo e... Deitei. Deitamos. Deitei. Não viu o outro, Murilo? Acabou, tem uma. Caraca, não tem uma bala, não tem nada. Eu tô com duas armas aqui sem nada de bala. Quem? Faz em ti, Suárez. Faz em ti, Suárez. Aqui, aqui em mim, aqui em mim. Tamo contigo. Cadê, pega? Cadê, Murilo? Olha pra mim, porra. Não tem nada aí. Deitei. Caiu direto. Aonde, Murilo? Já matei. Não, meu. Eu quero pegar o loot dele. Eu só quero pegar o loot dele. Sem nada. Pavor. Já matou quem? Os caras correndo, mano. Aí não, tropinha. Aí não. Quem pegou meu tranchador, ele é volo. Não fui eu. Comendo, matei dois. Eu tenho um probleminha. O cara te comendo, tu matou dois. Não, comendo no rosto, eu não quero. Lá em cima, cai de paraquedos. Lá em cima, cai de paraquedos. Lá na casa, lá. Lá na onde? Três e trinta. Três e trinta. Na casa de dois andar lá. Caiu de paraquedos agora. Eu acho que é um squad, velho. É um squad, um squad, velho. Tá aqui na casa rosa. Tá aqui na casa rosa, Javi. Aham, aqui na minha frente. Ai, ai. Tomei couve. Tomei couve. Não finaliza, não. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo, Gugu. Tem dois aqui comigo. Um na cerca e um no... Já voltou, já voltou. Boa. Esse perfeito é eu, porra. Tá vendo um granada em mim aqui. Você é um cunho. Boa, boa, calma. C19, deiteu, deiteu, deiteu. Tem um, finaliza, porra. Deiteu, deitei e finalizei. Tem mais um N ali na direita, no N. Espera, ele não vai conseguir sair. Só marca, vai um para a direita, vai. Tem dois ali, ó. Eu vou planquear, eu vou planquear para a direita. Eu vou planquear para a direita. Eu vou deixar ele sair. Sai, espera, sai, espera. Tem um lá por trás, agora. Eu vou planquear, relaxa. Tem, tá até na cerca um só, Murilo. Se quiser, eu vou contigo. Calma aí, calma aí. De trás, cara, não deixa eu subir, não. 184, 184 na cerca aí. Um tiro, um tiro, dentro da casa, Murilo. Ô, Soares. Ai, mano, tomei. Tô voltando, tô voltando para te ajudar. Ah, de cima, tô full cover. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Onde aí, tá ali, ó? Cadê? Cês falaram que tá me dando cover. Dentro da casa, isso aqui. Dentro da casa de um aeroldo tem o... Boa, moleque. Dá para te ruxar naquele da casa. Tem um ruxando aí na esquerda, mano. Já vi, já. Nossa, dois, é o squad. Médio de pé. Médio de pé, médio de pé. Nossa, tava com moeda. Ai, tô com... Vai longe, bora. Tem moeda aí, drapa a moeda, ô. Calma, vou ter que sair da visão dos caras, viado. Senão vou de base, ó. Bota aqui, ó, viado. Meu Deus, Murilo. Chega a me dar... Me dá dor no zóio. Eu tô esperando, viado. Boa, finaliza. Agora é mosquito. Já não vai espalhar na minha tela. Agora é mosquito. Você tá me cavando, velho. Que porra é esse jogo? Não é apanhar. É eu que tô caçando moeda, né? Ô, tu tá caçando moeda onde é que nós já caiu, hein, mano? Mas nós não caiu aqui, não. Cadê? Quem caiu aqui? Mas aí não tem moeda, mano. Tô caçando moeda na casa do caralho. Atravessa o Maio lá em central, lá, velho. Tá aí, mano. Tá embaixo, tá embaixo. Direita, direita, direita. Tô direito, tô direito. Mano, morre, não. Eu já dou, Suárez. Tu também, tu cai no meio de onde é que nós tá morrendo, viado. Tem que sumir de perto, mano. Agora vocês me falam. Tava caindo lá, ninguém me avisou nada. Que tava todo mundo morrendo. Ah, tu não vê os cara morrendo ali na esquerda? Tem um bagulho bem grande aí. Fica vermelho. Tem que ter visão de jogo, velho. Mas você caiu lá. Você errou tudo o gelo ali, Murilo. Não, no final ali, correndo, já é. Tu viu o que eu fiz ali no começo, não? Não, meu ovo pra todos vocês. Meu Deus. Tá, aqui eu vou... Eu estou... Tchau Tchau A internet do TF4 caiu Tchau 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 A internet caiu, tá me ouvindo? Tchau 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 Oi? Oi? Oi, que não é? Abertura Abertura O segundo Abertura Abertura Vamos lá. Nossa, que pn. Oh, Yuri lá. Voltei. 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 Entuplicado pra quem quer ir pra Dubai. Oi. Visão, Po. Como é que tá, irmão? Visão Shark. Tudo bom? Tudo bom, irmão. E contigo? Vai vinhão, 4x4, mapa aberto Que isso? Tô mexendo o negócio aqui, calma Nossa Nossa senhora Fico ativou o Roderick do PC Ganhado É só das cares isso aqui? Não Mais uma agora, brota Oxi, mas cadê o pessoal? Acho que é 2, porque já vai dar 11 Acho que a final é 3, né? Ou não? Onde é que olha as quedas? É 2 só, eu acho, né? Provavelmente Onde é que o cara saiu? Oxi Ele falou o que? Que ia ver a outra? É, ia ver se ia ter outra Aonde que ele vai ver? O que é que ele vai ver? O que é que ele vai ver aonde? Tá não, tá em live lá não É, é, o Wolf ZNX Não, eu tô falando do Gu, mano Ah, tá Tem que ter um aí, viado E aí Chama, tem algum bom aí, Wolf? Bom? Deixa eu ver aqui Tu quer emulador ou mobile? Emulador Emulador? Emulador não Calma aí, deixa eu ver aqui Lá no Instagram agora, né? E tem um aqui, calma aí Ó, vamos ver se... Ô, Yelo Tem o diarinho agora O semanal do Zé Bora Tá um Chamar ele aqui Beleza Duplicado pra quem nasceu seu... Sem não sei o que Eu vi esse vídeo Ô, viado, o cara é muito louco, né, viado? Acha que é fácil pra brincar papel? O bicho é muito louco Garota Ele me respondeu Eu que não tinha visto Garota Vamos ver se ele tá fazendo live Garota, eu não te conheço Ele faz live no Tik Tok, o Yelo Faz o Tik Tok Vai, mas que ele tá fazendo no YouTube agora Bora falar meus amigos Não vão jogar mesmo Oi? Ele pega 800, 500 pessoas No Tik Tok? YouTube YouTube Ah, e é, tem que ver? Ó, lançaram aqui já, hein Dá, tem, certo? Porque ele não tá em live Falou que ia abrir live? Lançaram a senha Quem que vai jogar? Eu não sei se pra todos Não se perfeita o restitório E ela não respondeu, não? Não Não, tô vendo Certifiquei, não vai? Tchau E aí, Torágio? Torágio? Sem dente, como é que tá, irmão? Você pode me adicionar? Claro que posso adicionar aqui, calma aí. VD é 24, 25, 19, 9, 4, 7. Ai, que porcão. Ai, mandei lá o Torágio. Torágio. Mandei lá, irmão. Eu acho que já tá na sala. Ah, tá, beleza. Bora o que, galera aí? Eita, peixe. Salve, Dark. Como é que tá, irmão? Nossa. Cadê? Vem, tropa. Bora, só chamar. É 4 de 6. 6, 6, 6, 6 aqui. Cadê? Tu não tá, 1? Tá. Aqui, tu. Quem é o outro que vai vir? Deixa eu ver aqui. Ah, o outro lá não vai conseguir, ele tá de moto. Tá na moto. Não vai conseguir vir. Tem que chamar, viado. O outro lá não vai conseguir vir. Não, não vai conseguir. Obrigado. Ah, tem um piazinho aqui, mano. Cadê? Chama um aí, viado. Tô procurando ainda, graças. Não, mas aí, mano. Sai do slot do 6, Hugo. Eu tô no 7, doido. Não, tu tá no... Ah, é. Vou perguntar pro Lippo se ele quer jogar. Vou perguntar pro Dark, se ele quer ir. Se for o Dark Dark, ele não vai. Não vai não, será? Não, acabei de mandar uma mensagem pra ele que ele falou que tá terminando de editar um vídeo pro cliente. Ele tá ganhando um x4 contra nós e nós não foi. Ah, nem. Qual? Qual o Dark? Dark e Calvo. Ah, não. Tô falando do Dark, Dark, amigo nosso. Dark, no caso, não é nem Dark. Dark. Ô, Toraj, isso aqui é de ar, irmão. Se não, eu até te amava. Ele visualizou, bora ver. Tão te pedindo pra tirar aqui, velho. Tirar eu? É. Tira esse Soares. Escreve sem choro. Ah, deve ser o que tá lá no slot 11 já. Nem dá, ele fala também. Ninguém? Ninguém? Pra jogar? Errou. Cadê o Will? Tá aqui? Meu Deus, vai ter que chamar o Murillo. Não, 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 não. Deus do céu. Por que? Vai, acha um viado, senão ele vai se ligar. Boa noite, querido. Bem rápido. Boa noite. 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 O doutorajo. Vai ficar tipo assim, irmão, já tá formado o time, tá ligado? Aí eu não consigo te chamar porque é diária e tipo, isso aqui vale dinheiro, tá ligado? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto